Olá, boa noite! Aqui é SB Melo trazendo mais um vídeo que não é um vídeo de tutorial não é exatamente uma palestra, mas é um vídeo sobre marketing pessoal trazendo um pouco sobre o conceito definição e o que isso pode trazer de bom para a sua vida então, quando a gente fala de marketing a gente lembra muito de propaganda comerciais de TV, comerciais no YouTube vendendo produtos, serviços a empresa pega um produto e trabalha a imagem desse produto ou serviço para alavancar as vendas um planejamento, uma data dia tal, daqui a quantos meses, quantas semanas daqui a quanto tempo, quantos anos eu quero realizar esse objetivo então, alguns conceitos básicos aqui para a gente estar trabalhando não importa qual profissão você esteja se você quer ser uma pessoa melhor tanto na questão pessoal quanto profissional você vai ter que reavaliar algumas coisas e algumas coisinhas a gente vai tratar aqui então, marketing pessoal como já foi explicado, é isso é a respeito de você como você vai atingir esses objetivos através do trabalho não necessariamente muito trabalho porque o sucesso não significa você trabalhar duro existem pessoas que são bem-sucedidas pessoas que são ricas e não necessariamente trabalham duro tem pessoas que trabalham muito mas não conseguem ter um sucesso ou não ficam satisfeitas com o que elas produzem algumas coisas que a gente tem que pensar é sobre onde você quer chegar onde você está agora e onde você pretende chegar qual o caminho que você vai percorrer como é que você vai lapidar esse caminho de que forma existem formas mais fáceis formas mais difíceis e você vai ter que entrar num processo de autoconhecimento que vai ser falado depois para entender as suas fraquezas as suas qualidades não necessariamente qualidades no sentido de quais cursos você tem mas outras qualidades que são importantes porque o sucesso do ponto de vista do marketing pessoal ele não significa necessariamente quanto dinheiro você ganha se você tem uma casa na praia um carro importado na garagem um iate mas o sucesso é você ter um objetivo e você conseguir atingir esse objetivo você acertar o alvo não importa se o seu objetivo é passar na faculdade passar no vestibular para entrar na faculdade passar no concurso se o seu objetivo é ter uma promoção no seu emprego ou sair do seu emprego e começar um negócio ou se você já tem um negócio fazer o negócio crescer, prosperar o marketing pessoal ele vai te ajudar a atingir esse sucesso esse patamar que você deseja que você almeja porque muita gente está seguindo uma carreira porque é a carreira é o negócio da família é o que os pais esperam que você faça que você está fazendo para agradar eles e você está passando anos ali da sua vida fazendo coisas que não te satisfazem então isso é o oposto do sucesso por mais que você faça uma coisa que você é bom naquilo mas você não gosta você não obtém satisfação ainda que você ganhe bem você não está atingindo o sucesso não está atingindo o seu objetivo verdadeiro então nunca é tarde para você começar uma nova jornada existem inúmeros exemplos de pessoas que começaram atividades começaram negócios depois de uma idade avançada começaram uma faculdade começaram uma empresa o empresário e atual presidente dos Estados Unidos Donald Trump ele faliu quatro vezes já e ele reergueu ele reconstruiu a fortuna dele então existem muitos exemplos positivos por mais difícil que a sua situação possa parecer por questão de dívidas de problemas no trabalho de não ter reconhecimento tudo isso a gente vai estar trabalhando aqui para ver onde dá para melhorar e eu vou citar mais dois exemplos para finalizar o Roberto Bolanius né que a gente conhece como personagem Chaves e personagem Chapolin Colorado ele desenvolveu esses personagens depois dos 40 anos de idade então ele não era um ator de sucesso ele tinha feito muitos trabalhos né foi roteirista diretor mas o grande sucesso a grande virada na vida dele foi a criação do personagem e do programa Chaves e em seguida do Chapolin Colorado então não existe uma idade você pode fazer muita coisa que você não imagina que é possível e isso não depende da sua capacidade física da sua capacidade intelectual depende muito mais do seu esforço de você reconhecer as suas fraquezas e as suas habilidades seus pontos fracos seus pontos fortes e um outro exemplo é o escritor Sidney Sheldon que ele não necessariamente teve uma crise embora na biografia dele ele passou muito trabalho antes de ser reconhecido ele era um roteirista e diretor de filmes que ele depois dos 50 anos resolveu que não queria mais aquilo que era muito estressante esse tipo de trabalho e ele resolveu se tornar um escritor ele lançou lá um livro o livro fez um sucesso razoável e a partir de então ele não parou mais a carreira dele se tornou exclusivamente de escritor e eu gosto particularmente muito dos livros dele não teve um livro que eu li que eu não tenha gostado então independente do que você faz agora você pode sim achar um caminho que vai te ajudar a atingir o seu objetivo se você está fazendo sempre as mesmas coisas e não está dando certo você tem que fazer coisas diferentes o modo como as pessoas veem você vai depender muito de como você se vê da sua autoestima da sua personalidade da sua autoimagem procure se inspirar em pessoas que já fazem um trabalho de excelência pessoas que já são bem sucedidas pesquise leia livros veja vídeos documentários biografias tem inúmeros exemplos Steve Jobs pessoas que tiveram carreiras brilhantes mas que não tiveram um sucesso do nada não subiram do nada eles tiveram vários reveses várias dificuldades e souberam lidar com o fracasso então o sucesso não é você não ter fracasso nenhum é você lidar com ele para transcender para ultrapassar esse obstáculo essas dificuldades então depois a gente conversa mais um pouquinho vou estar fazendo mais vídeos dando algumas dicas de coisas importantes nessa jornada em busca do seu objetivo e como marketing pessoal vai estar ajudando você se vocês não tiveram conseguindo enxergar as palavras aqui depois vocês me mandem comentários ali embaixo e falam isso aqui está escrito está muito fraquinho tem que acender mais porque depois você vai estar vendo num celular num tablet num computador não sei mas eu quero que todo mundo entenda a letra se tiver alguma dificuldade para compreender ou estiver falando muito rápido sugestões que vocês tiverem críticas comentários deixem ali embaixo que eu vou estar lendo um por um e respondendo e colocando em prática para os novos vídeos à medida que vocês forem dando um feedback as suas opiniões e era isso por agora vejam o vídeo e tirem aquilo que for bom para vocês não estou dizendo para vocês aplicarem tudo que eu estou falando aqui tem coisas que não vão dar certo para você vão dar certo para mim e vice-versa não existe fórmula mágica existe muito trabalho existe metas e planejamento que vai fazer você chegar aonde você quer atingir o seu objetivo então é isso um abraço até o próximo vídeo